Hoje o Colégio Criativo amanheceu numa grande festa. 31 anos, olha que data linda! Vamos ver como é que tá a bagunça aqui na nossa escola? Parabéns Criativo! Oi, eu me chamo Manu e eu tô muito feliz de fazer parte desse colégio maravilhoso. E já estou 8 anos, meus pais fizeram uma boa escolha. Era uma vez a Lélio e o Luiz e eles tiveram uma ideia. Hum, nós queremos um colégio, mas um colégio divertido, um colégio diferente. A Lélio e o Luiz queriam uma escola, mas como que faz uma escola? Então ela pediu ajuda para o seu pai, o seu Adelmo. Pai, e dá aquela casinha azul de madeira? Velha, a casinha azul de madeira? Então o que você quer? Ah, eu queria começar o meu sonho. O sonho do Colégio Criativo. Aqui, ó, começou toda a história do Colégio Criativo. Uma casinha repleta de muito amor e carinho. E hoje, no dia 26 de novembro, nós comemoramos 31 anos. 31 anos, uma história muito bonita. E por que dia 26 de novembro? Uma homenagem ao seu Adelmo e ao pai da Lélio, que deu essa casinha azul. O Colégio Criativo sempre significou muito para mim, porque eu já estou aqui desde o segundo ano. Então há quatro anos que eu estou aqui nesse maravilhoso colégio. Parabéns, Colégio Criativo. Adoro esse colégio. Galera, hoje é dia de festa. Vamos cantar um parabéns para o Criativo que faz aniversário? Vamos lá? Parabéns a você nessa data, querida. Muita felicidade. Viva o Criativo! Olá, meu nome é Bernardo. Estudo no Colégio Criativo desde 2014. E do ensino Second Language desde 2017. O Colégio Criativo, na minha opinião, é um ótimo colégio, principalmente pelos professores que fazem um ótimo trabalho com seus alunos e pelo colégio. Parabéns, Criativo. Espere o Criativo. Eu quero parabenizar a Lélio, Luiz e todos os envolvidos nesse projeto que é o Colégio Criativo pelos seus 31 anos. É um colégio maravilhoso, é uma proposta de ensino maravilhosa. Como pedagoga eu apoio, eu gosto e parabéns, parabéns por esse projeto, parabéns pelos 31 anos. Parabéns pelo que o Colégio Criativo é hoje. Hoje a gente está comemorando o aniversário do Colégio Criativo. São 31 anos de história e essa história marcou muito a minha vida, pois eu estava aqui presente quando tudo começou como aluna do Colégio Criativo. Lá naquela casinha de madeira, simples, estava eu como aluna, começando bem pequenininha a estudar aqui na escola. A Alice está aqui no Criativo desde o Baby. O Criativo é como uma família para a gente. Eu estou muito feliz em comemorar o aniversário do Colégio. Já faz oito anos que a gente está aqui e ela fala que a diretora Lélia é amiga dela. Então a gente percebe esse acolhimento, esse carinho, essa afetividade que é tão importante nos dias de hoje. É uma escola que ela ama vir e a gente está muito, muito, muito feliz e satisfeito com o colégio. Sempre procurando evoluir. Parabéns, Criativo! O Colégio Criativo está fazendo 31 anos e ele tem muitas histórias e eu também faço parte dessa história. Eu trabalho aqui há quase sete anos e uma das coisas que eu mais gosto no Colégio Criativo, ele é muito família. Toda a minha família está aqui. Assim como eu faço parte do Colégio Criativo, vocês também fazem parte. Nós estamos construindo essa história juntos. Parabéns, Criativo! Seja bem-vindo à sua festa, Colégio Criativo! Vamos tentar parabéns para o Colégio Criativo? Sim! Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Colégio Criativo! Viva o Colégio Criativo! Para vocês! E...